Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, oi 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 A grandeza Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina que vem, que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Moçado como o dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que o poema É coisa mais linda que eu já vi passar Por que estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor E fica mais linda por causa do amor